Boa tarde pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre o HP DL380G5, esse equipamento aqui da HP que está aqui na frente, a gente vai inicializar ele para vocês conhecerem um pouco mais desse hardware Esse é um hardware que tem algumas características bem específicas, vou falar um pouco das especificações dele ele suporta até 8 discos, duas fontes redundantes, suporta também 8 memórias RAM DDR2 até 8GB dois processadores da linha X1 E53 e E54, indo até a linha X5490 tem duas placas de rede gigabit, a controladora de discos dele padrão é SAS ou SATA 3GB com 256MB de memória podendo ser expandida até 512, possui uma interface de gerenciamento ILO além da interface de gerenciamento ILO, ele possui dois slots PCI Express X16 Full Form Factor e dois slots PCI Express X8 Low Form Factor Bom, vou abrir ele aqui agora para vocês conhecerem um pouco melhor na parte interna desse hardware aqui, antes de eu abrir ele, eu estou mostrando para vocês a fonte a fonte dele padrão é de 800W, porém ela vai até 1000W então essa fonte vai até 1000W, ela é hotswap então você pode encaixar ela aqui e conectar ela com o servidor ligado sem problema nenhum no momento que você conecta ela automaticamente na frente, se ela não tiver energizada não acende esse LED aqui, vocês estão vendo aqui o LED verde aceso, essa não está acesa então ela está apagada a partir do momento que você energizar ela, ela vai ficar com um LED verde aqui acesa agora eu vou abrir aqui o servidor ó, o servidor aberto, o que você enxerga de cara aqui no servidor, tá? ele tem algumas luzes de controle, que nem aqui, ó o que esse LED indica? que a corrente AC da fonte aqui está conectada, tá? independente de uma ou duas, que nem no caso eu estou com uma conectada mas ele está indicando que o cabo AC está conectado, tá? eu tenho algumas outras luzes de cheque aqui, vamos lá, ó aqui são as luzes de status da placa mãe, vocês estão vendo ali, ó aqui e aqui no canto, tá? e aqui as luzes da controladora, indicando que está tudo em ordem que a controladora está funcionando, tá? aqui é o sistema de refrigeração dele o sistema de refrigeração para as HDs, né? Sasa ou Sata esses são os slots, então eles usam esse mesmo duto de refrigeração onde está os HDs para refrigerar o que tiver no PCI Express X16, tá? e o PCI Express X8 é refrigerado por esses coolers aqui do canto que também resfriam as memórias, então ele tem esse duto de ar onde ele comprime o ar aqui, refrigera as memórias e depois ele vem livre para cá para poder resfriar essas memórias daqui, tá? a fonte, ela tem a refrigeração própria dela porém ela recebe um reforço desses coolers aqui frontais que também resfriam os processadores, tá? então toda entrada de ar dele é vista assim entra pela frente, sai pelo fundo, tá bom? então o ciclo é sempre esse a memória, a memória não, o ar entra aqui e sai lá aqui na frente o que você tem no painel, tá? vocês podem ver que o meu painelzinho aqui está acusando uma falha que falha que ele está acusando? que uma fonte não está energizada, tá? quero tirar essa falha basta eu remover a fonte de lá se eu remover a fonte de lá esse ledzinho automaticamente apaga ou energizar essa fonte que não está energizada esse alerta aqui some imediatamente do painel, tá? agora eu desliguei aqui o servidor, tá? pra abrir ele você precisa soltar esses dois cabos daqui soltar esses dois cabos daqui e tirar essa proteçãozinha aqui tirou a proteção você tem acesso aos processadores ao conjunto que estabiliza a tensão para os processadores e as memórias, tá? então no total você tem oito slots de memória, tá bom? cada memória pode chegar até oito giga em conjunto então sempre que você for colocar esse servidor tem que ser em par você nunca pode utilizar uma, tá? a menos a primeira se você tiver só com o processador você pode deixar só com uma memória e ele liga agora a partir do momento que você tem o segundo processador obrigatoriamente você precisa de pelo menos dois pentes para ele ligar com dois pentes você só está utilizando o canal de um processador, tá? então você não está com a melhor otimização do sistema para a melhor otimização do sistema você precisa ter um conjunto de memória em um processador e pelo menos um conjunto de memória para o segundo processador toda a terminologia de qual processador pertence a qual memória você encontra na própria tampa dele aqui, ó então nessa parte da tampa aqui você acha toda a descrição de qual pente pertence a qual linha de processador bom, por agora gente eu estou parando aqui o vídeo, tá? eu já mostrei para vocês uma visualização rápida desse produto o próximo vídeo nosso agora nós vamos explicar sobre a capacidade de memória dele sobre como instalar cada pente e onde vão cada um deles para você saber exatamente a configuração que você vai necessitar para poder obter a quantidade de memória que você necessita, tá bom? espero que vocês tenham gostado deixem seu like aí, qualquer coisa curtam e compartilhem aí no canal bom dia aí para todos